Fala galera, beleza? Hoje tamo aqui na pedreira de meu amigo e cumpadre Maelson Ele que eu já fiz um vídeo anterior aí Lá no estado de Sergipe, na cidade de Nossa Senhora da Glória Ele furando lá um corte lá que os pichotas voou Mas agora cumpadre, vai ser diferente hein cumpadre? Agora vai Cumpadre, vai botar quantas caixas aí cumpadre? Mais ou menos umas 15 Umas 15 né? Aí sim, quero ver pular agora Né? Ele trabalha aqui juntamente com seu brother Matheus Ali é meu brother José Paulo, Albano E esse é Matheus, beleza Matheus? Beleza Firmeza né? Aí contrataram aquele novo funcionário, você isso aí? Foi Mas não espalha muito pra você, não, e vamos não buscar ele E é? E aí Albano, firmeza parceiro? É meu brother É velho Albano que trabalhou comigo no estado da Alagoas Vim me embora e o danado ficou Não sei que milagre ele acertou o caminho Né? Mas graças a Deus tá todo mundo na paz E meu cumpadre tá aqui Trabalhando aqui como sempre Cumpadre Maelson Começou sua vida jornada também no trabalho da pedra muito cedo hein cumpadre? Foi Começou quantos anos cumpadre? Eu trabalho na pedreira Fede até demais, já furava fogo com 11 anos Com 11 anos já furava fogo hein cumpadre? É estresse Trabalho Ele que sempre trabalhou na pedra E vive feliz né cumpadre? Graças a Deus né? Um pouco da pedreira dele aí Ali ó Os meio fio Meio fio Meio fio que ele fez ali pro mini traçar E ele tá ali no corte dele ali Um alevante Vou dar uma pausa aqui Daqui a pouco soltaremos Galera, meu cumpadre Maelson vai afinar ali O corte ali Pra daqui a pouco apertar Eu preparei uns pichotes pra ele Como vocês podem ver Esses quatro aí Eu por gostar muito dele Amarrei um negócio ali nele Porque se casa voar Fica fácil dele encontrar os pichotes né? Vai que ele aperte os pichotes Pula ali naquela piscina ali ó Aí quer dizer que Se não tiver Esses coisas aí que eu amarrei nele aí Fica difícil né? Ele pode tomar prejuízo né cumpadre Maelson? É mais ou menos Mas Agora não vai ser igual o outro vídeo não Agora ele diz ele que vai cortar mesmo certinho Já furou furando mesmo Diz que agora vai ficar pra história Eita cumpadre Maelson vai afinar ali Eita cumpadre Maelson vai testar A paisagem aí Muito legal Funcionário dele ali Traçando os meio fio De qualidade De qualidade O homem é martelão Passou cinco meses parado Veio ontem e traçou mil e quinhentas pedras até duas horas da tarde Falar a verdade Então O homem é potência O nome dele é Albano Isso Albano que não é o Albano Franco Não Isso é o Albano Cumpadre Já terminou de afinar Agora vai botar os pichotes Não entendi Eu preparei os pichotes pra ele E ele não quis pegar Cumpadre Pegou os pichotes errados Cumpadre Ei cumpadre É porque ele trouxe o teu fio Pega quando ele pula aí Ele não pô Porque esse é um pastor alemão Cadê ele? Cumpadre Olha os pichotes aí Olha lá Vou pastrar a mão lá Pra ir buscar depois no faro aí Mais que cumpadre Marrone Aí marrone Apelidou o nome do marrão Como é? Apelidou o nome do marrão? Marrone Marrone é? Marrone Eita Olha O corto um pouco Um pouco ruim de arrochar né Mas vai Vamos ter experiência Oi Tá quase cortado já Já cortou já Amor Deixa eu ver Esses pichotes Não aguenta roxo não E nós estamos aqui Mais uma vez Na pedeira de meu amigo E cumpadre Mas elso Ele quando bate muito Nos pichotes Cansa Já tem Água reservada Pra ele beber Eita Chama cumpadre Cumpadre testado Olha E eu rapaz Andei caindo aqui Agora Já pensou Tá amarrando né Cumpadre Esse pichote Que o Júlio faz Não trabalha em caixa Nenhuma não Trabalha não Pichote Tudo sabe Descubar perto E nós estamos aqui Na expectativa Dois anos depois Cumpadre Acostumado a trabalhar Descamisado Não sei como é Que aguenta não Hoje ele não está Descamisado Mas Hoje quem está É Meu amigo Mateus E o corte Cortou Parabéns Cumpadre Parabéns Cadê o Olha 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 Agora 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 Maquia O Pichote Está Olha Olha Divertido Coragem Do Cagando Não 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 Cai não Cumpadre Cai não Olha 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 Pode Pode Fogar Ei Cumpadre Botou O Pichote Que eu Preparei Para ele Eita Cumpadre Testado Aí Sim E Sem Rona Maquita Foi Cumpadre Botou Torano Agora Ramuz O que É Isso Valeu Galera Derrubado Né Vão Se inscrevendo No canal Aí E Deixa Aquele Like Viu Valeu Cumpadre Mael Valeu Tamo Junto Tchau